Oh amor, não quero decepção Do que temos quero mais, mais Sem pudor e sem qualquer contradição Sem disfarces, coisas banais E por que é tão escuro aqui Acenda uma luz qualquer Que eu procuro a porta Pra poder sair Quero só a luz banhar Quero a vida respirar E eu te quero Como eu quero Não tenho como negar Mas tudo vai acabar E há tantas memórias e honras Não me machuque Não me machuque Eu procuro a porta Oh amor, eu fui preso pelo meu Cansaço de tentar demais E depois de tantas decepções Não sobrou quase nada em mim E por que ficou tão frio aqui Procuro o medo meu E que eu atei o fogo Pra poder sorrir Quero só a luz banhar Quero a vida respirar E eu te quero Como eu quero Não tenho como negar Mas tudo vai acabar E há tantas memórias e honras E há tantas memórias em nós Não me machuque Não me machuque Eu procuro a porta E há tantas memórias Dando os corpos Dando-se irreparáveis Memórias a dançar Entre os cortes semiabertos Nos restos do meu amar Só não me deixa aqui sozinha Eu tenho medo de afogar Entre as tuas entrelinhas E não consegue parar, parar, parar Para, parar, parar, parar Quero só a luz banhar Quero a vida respirar E eu te quero Como eu quero Não tenho como negar Mas tudo vai acabar E há tantas memórias em nós Não me machuque Não me machuque Eu procuro a porta Não me machuque Não me machuque Não me machuque Não me machuque Obrigado.